A festa não vem e isso nos compõe E as mesmas canções que nos entrepem 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 Posso agir, vivendo a tua Caridão da tua Dá-me, dá-me, dá-me Só na boca de mim Posso agir, dá-me, dá-me Posso agir, dá-me Posso agir, dá-me Pra encontrar você Onde está o ar Meu lugar Onde está o ar Desce o meu rio Onde está o meu mar Desce o meu mar Onde está o meu mar Onde está o meu mar Pela primeira vez Muita falta de esperar você Onde está o mar? Meu Deus do céu Onde está o ar? A CIDADE NO BRASIL Obrigada! Tudo bem, gente? Tudo bem? Seguinte, a gente está trabalhando o nosso terceiro álbum chamado Coração Fantasma. É um disco que a gente se propôs a fazer, um disco vivo. Então nesse processo, o que a gente está fazendo? A gente está gravando, mixando, lançando tudo aos poucos. A gente lançou três músicas ano passado e a gente está para lançar mais três músicas agora em abril. Mas a nossa ideia é ir tocando essas músicas que ainda não foram gravadas. A gente lançava de mil shows para a gente testar, experimentar, ver a reação de vocês, o que vocês acham. Então agora a gente vai tocar duas músicas novas que foram lançadas ainda. Daquele âmbito de pensão aqui do palco. E aí, depois vocês vão ter um feedback legal para a gente. Saulo Juntão, chupete. Podem mandar meu blog no seu Instagram. Podem seguir a gente no arroba baleia. E é isso, vamos lá? Tocarem música. Sim, vamos lá. 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 A dança nega Minha boca A dor é gritar Eu Olho Olho Você Gente Eu já não Eu já não Eu já não O amor Desaparecer Eu já não Eu já não Eu já não Vivo Maravilhos Me plantões Os recíduos A graça E a coragem Vivo O desejo de ouvir Sobreviga tudo nesse cachorro E sobra na colheira do seu amor Cobra de bater a minha parte Eu, a olho do meu, a olho do meu amor Você desapareceu Eu, a olho do meu amor 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 Você quer pensar em mim? Você quer falar no meu amor Eu, a olho do meu amor Você vai bater a minha parte Você quer uma bela Eu, a olho do meu amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cidade E aí 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 Aplausos Música De manhã Quando a esposa A cidade Alô Foi gentil Som de um Vitor Suntil Na Sorrenta Estou Rua Seixem As Correns Ajudem A Olhe a Suja Seme Som do Tempo Tão Féreiro E o Curso Que Seixem Música Dizem Por Passe Hum, hum, hum Hum, hum, hum Perveu Té grande mais um café Quebra no farão Põe o sol Se não, não acabam mais Hum e a luz Mas se não te suma mais Posso ouvir o sumir Posso ouvir o sumir A gente vai estar pronto nessa cidade de vez que vem A gente vai estar pronto A gente vai estar pronto A gente vai estar pronto É noite 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.